Música Esqueci E não há sombra de dúvidas Ele ajudou A viúva de mim Ele sim Que estava numa festa E transformou Toda a água em mim Aleluia Glória a Deus É Ele Santo e justo E verdadeiro Senhor Da terra e mar Do céu inteiro É Ele Que governa Todo o universo E dá nem tempo Pra enxergar A lágrima do coração Ele é Jesus O nosso noivo E amado O desejado Das ações Sinfonia De louvor A coração e glória Ele é quem divide ao meio A nossa história Ele é quem decide a hora Da nossa vitória Ele é o Filho Do altíssimo Santo poder Conquista de louvor Tocar o seu conselho Ele é de as estrelas A dois passos Ele é a sinfonia Que jamais ouviu Ele tem a obra-prima Que ninguém já viu O segredo Esperado pela sua igreja Ele é justo Santo e poderoso Deus É o meu chataio Grande em poder É o criador Sustentador Do céu É o filho Do altíssimo Emmanuel Ele é o Ele é o Que será Ele é Se o seu nome É Deus É Deus Teu Padre Coroado Exaltado Seu supremo Pesadeiro Quando encontro Adorado Venerado 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 Senhor Deus É o mal Desesperado Desejado Venerado Ele é o Escolhido É o Corpo Ele é filho Na sinfonia de louvor Sinfonia de louvor Ele tem a roca firma que ninguém já viu O sereno Ele tem a roca firma que ninguém já viu O ser reino tem a rocao que ninguém já viu Ele é o nosso poder, o velho, o amor e o Espírito, com a sinfonia de louvor. Receba Jesus, amado Senhor, devemos achar, com a sinfonia de louvor. Receba Jesus, amado Senhor, oferecemos a Ti, com a sinfonia de louvor. Receba Jesus, amado Senhor, devemos achar, com a sinfonia de louvor. Receba Jesus, amado Senhor, oferecemos a Ti, com a sinfonia de louvor. Estimulada, amado Senhor, devemos achar, com a sinfonia de louvor. Beleza, amado Senhor, devemos achar, com a sinfonia de louvor. Amado Senhor, ochte das BRE�LE de louvor. Amado Senhor, amado Senhor, Deus, Amado Senhor, amado Senhor.